Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o King E bom pessoal, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como jogar screens totalmente personalizadas Só para players de console, então só funciona pra Playstation e Xbox, beleza? Mas antes do vídeo começar, quero pedir pra vocês me apoiar aqui na loja aqui do jogo Usando aqui meu código King, que você vai estar me ajudando demais usando meu código E é isso, então eu vou lá agora lá pro computador, lá pro PC e já venho Pessoal, já estou no computador e o primeiro link da descrição vai ser o link do servidor, beleza? E aqui vai estar aqui pra... Quando vocês entrarem, vocês vão estar aqui, que você aparece aqui Aqui é a verificação, aqui tá explicando que você tem que tirar um print aqui da sua... Um print visível do seu lobby de jogo, juntamente com a sua PS Game Tag, beleza? E aqui vai ser um print de verificação, que aqui você vai ter que mandar como esse cara aqui E vocês tem que mandar desse jeito, aparecendo o nick da PS de vocês E escrevendo assim, PSN e Epic, que nem esse cara aqui de Xbox Pessoal, o servidor tá tanto como Playstation e Xbox PC a gente não tem Assim, se você vê uns caras de PC, eles são apenas amigo do dono do servidor, beleza? Apenas amigos nossos, amigos conhecidos que a gente conhece Igual, um cara, foi ontem, quando eu estava aqui na verificação Que eu sou suporte aqui do servidor, eu ajudo aqui o pessoal Qualquer dúvida que vocês tenham, pode chamar eu no PV Então, o cara veio aqui e falou que ele era a PC Eu falei assim, mano, desculpa, a gente não pode verificar vocês Por causa que você é PC Ah, e se a pessoa fala assim, ah, sua PC tem conta na PSN Vou tirar, meu amigo entrar na conta Beleza, você pode fazer isso Mas a gente vai verificar A gente vai verificar você A gente vai pesquisar seu nick lá na PSN Ou na Xbox, se o nick é visível, beleza? Aqui tá como jogar, é só você, quando você ir lá na sala de código Você é só colocar o code e ir lá em paramento personalizado Aqui tá as regras, nada de spam, links em fraude pra ganhar skins e etc Seja amigável, regras aqui, ameaça, discriminação, comunismo, racismo Feminismo, essas coisas Siga todos os tols da Epic Games Nada de discurso e vendas de contas, abuso de exploração, etc E etc, anônimo E é proibido o uso de anônimos na screens, beleza? Então é proibido você usar anônimos na screen Porque a gente quer verificar tudo, beleza? Os horários Aqui tá falando que é 2 horas da tarde Mas vai começar mais cedo Por causa dos campeonatos diários da Epic, beleza? Aqui tem um bagulho de como virar pro Que vocês tão vendo aqui no canto Aqui no bagulho aqui do mouse Que tem muitas pessoas que tem pro A primeira coisa é você pegar Top 5 no Cash Cup Ou pegar Top 20 no Champions Series de cada semana Ou você pegar Top 7 aqui no nosso servidor Que você ganhar a tag pro Que já já eu vou mostrar pra vocês Aqui tá as redes sociais Divulgações Aqui tem umas vezes que a gente vai tá sempre Informando a vocês Tem um chat geral, beleza? Chat geral Que você pode conversar com Conversar Beleza? E aqui tá Qualquer dúvida Se vocês tenham Me chame aqui no PV Que eu vou Você fala assim Ah, King, eu vim pelo vídeo Você clica aqui, ó Aqui chama aqui, ó Conversar E blá 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 Você manda mensagem pra mim, beleza? Aqui tem um chat pro Que eu não vou poder mostrar O procurando o grupo Você fala assim Ah, tem muita gente que quer jogar Duo aqui Não tem dupla Ou quer formar Duo ou trio, beleza? Aqui, ó O pessoal fala assim Earnings, sei lá Formulário de Custom Roast Mas já tá lotado Você vai ver Nossa, só tem dois online Até agora Por causa que A noite e a tarde Isso é O Custom Roast É o que mais tem Então, por enquanto Tá lotado Apoiador Se você quiser Ter essa tag aqui Apoiador Aqui, essa tag aqui, ó Se vocês quiserem ter É, basta vocês É, é Tirar uma foto E mandar pro Caio Aqui Esse aqui é o código De apoiador dele Mas Se vocês quiserem Vocês podem apoiar ele Mas Eu quero pedir a ajuda De vocês Me apoiando aqui na loja Com o meu Cude King Beleza? Aqui tem um chat de ADM Que eu não posso Sugestões Aqui Que vocês podem Dar Sugestões Que a gente pode Melhorar no servidor Dúvidas Se vocês quiserem Se vocês quiserem Que eu tire uma dúvida De vocês Beleza? Ah, se você tem Alguma dúvida Eu falo assim Então, é Tem Igual Por exemplo Tem Tag Vaga pra Custom Roast Vaga para Custom Roast Que nós vamos Está Nós vai estar Respondendo Beleza? Denúncias Aqui Você manda Denúncias E manda Junto com o link Da chave E Por favor Gente Marca a pessoa Beleza? Marque A pessoa Beleza? E também Estamos banindo Mano Quem está Puxando Screen Que esteja Fora do servidor Finge assim Eu tenho aqui Conta no Discord Estou no servidor Vou passando Pro Meus amigos Mano A gente descobrimos Foi ontem Que tem uns Caras Que tem um grupo Que tem 80 pessoas Lá na PS Que eles estão Divulgando a chave Então Já banimos A pessoa Quem estava Divulgando O código Quem estava Para fora Beleza? Só se no caso Finge assim Eu tenho um amigo Aqui Eu tenho um amigo Que está aqui no Discord Aqui no servidor Mas ele não está Com o celular Ou o computador Eu posso divulgar? Pode Porque ele está Aqui no servidor Entendeu? Ele está Como Essas pessoas Aqui Beleza? Está Como Essas pessoas Aqui Ok? Aqui tem o solo Case Que aqui É as screens E aqui vai estar O código Para você pegar Dupla também Criativo também Mesma coisa Solo rank Diz que vai ter Toda semana Tem De segunda A quinta Beleza? E está valendo ponto E a dupla também E quando vocês Foram jogar E vocês Jogar aqui Vocês mandam Uma foto Com as suas estatísticas Que nesse cara E coloca RN O código Que vocês participaram Que a gente vai estar Acertando os pontos E como pontuar? É a partir De Na pontuação solo Top 45 3 pontos 30 2 pontos 15 2 pontos 5 2 pontos Vitória 4 pontos Beleza? Do é É aqui Top 33 pontos 10 É 10 2 pontos 8 2 pontos E vitória 4 pontos E se você jogar Du Quando vocês Foram marcar Foram jogar Só apenas Uma pessoa Da dupla Marca Beleza? E você Marca seu Du Mano Mas meu Du Não está Aqui no Servidor Então ele Não vai ganhar Pontos Só apenas Você Beleza? E aqui Na onde Que a gente Vai entender O ponto De vocês E aqui Na onde Que você Vai ver Seus pontos Aqui Beleza? É aqui Só você Digitar P Exclamação Points Que nós Que nós Vamos Adicionar E aqui Vai Mostrar Seus pontos Beleza? Aqui vai Ter as prints Na onde Vocês Vão Mandar E aqui Vai Estar A pontuação De segunda Quinta Vai Estar Atualizada Em quinta A partir De sexta Feira Vai Resetar Todos Os pontos E quem Tiver Top Cinco Vai Ganhar A tag Não Top Sete Ganhará A tag Pro A partir Do Top Sete Beleza? Que tá Aqui Como Pontuar Se não Me engano Até o Top Sete Vai Subirar Para Pro Ao invés Do Top Cinco Ou Se você Chegar No Top Cinco Você Vai Ganhar Pro E Esse Cargo Aqui Também Top Cinco Beleza? Que Você Já Foi Top Cinco Aqui Do Servidor Beleza? E Aqui A tabela De Ranked Que Eu Mostrei Para Vocês E Aqui Vai Estar Os Box Fight Se Vocês Quiserem Jogar Box Fight Zone War Se Chama Que 2v2 E 3v3 E 4v4 Qualquer Coisa Se Você Tiverem Dúvidas Pessoal Chama O Caio Eu O Administradores E Os Staffs Qualquer Dúvida A 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 Dúvida Beleza Mano Pessoal Esse Foi O Vídeo Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostar Não Esqueça De Deixar Seu Like No Vídeo Que Vai Me Ajudar E Se Você Quiser Me Ajudar Apoiando Aqui Na Loja Novamente Vou Falando Vai Estar Me Ajudando Muito Que Você Vai Estar Ajudando Esse Canal Financeiramente Beleza Fechou É Nois Falou